Música Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 20 de julho, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Aurélio. Não se tem registro de onde e quando Aurélio nasceu. As informações sobre ele aparecem a partir de 388, quando ele vivia em Cartago. Era apenas um diácono e amigo do futuro santo e doutor da igreja, Santo Agostinho. Em 391, Santo Agostinho era bispo de Ipona, atual Naba, na Argélia, enquanto Aurélio tornava-se bispo de Cartago. Ele foi considerado um dos principais líderes da igreja na chamada província da África, que ocupava a faixa norte do continente, exceto o Egito. Encontrou-se a igreja em ruínas, pois enfrentara um cisma no início do século. A crise explodira no fim da perseguição romana aos cristãos, quando o bispo de Munídia, Donato, se declarara uma força política e religiosa. Dizia que viera para pacificar a igreja, separando-a do mundo profano e do império romano. Os que ficaram ao seu lado foram chamados donatistas, hereges que se opunham aos católicos. Instaurava-se uma crise e um cisma que só viria a terminar com a morte de Donato na deportação em 355. Os seus seguidores dividiram-se internamente. E nessa situação, Aurélio e seu amigo encontraram uma igreja devastada, fiéis com uma apatia generalizada, pobre de fé, assim como de obras. A doutrina fora esquecida. Os templos serviam também para festas e banquetes, com muitos monges recusando-se a trabalhar. Aurélio engajou-se, então, na reforma da igreja e na revitalização dos costumes morais, dos ritos e da doutrina católica. Diante do estado de ânimo daquela gente, Aurélio mostrou-se um pai caridoso, preocupado e sábio. E foi durante o concílio de Ipona que Aurélio mostrou-se ainda mais cordial e acolhedor para com os antigos bispos donatistas. A todos esses, desejosos de retornarem ao seio da igreja, junto com seus fiéis, Aurélio devolveu o sacerdócio, inclusive aos fiéis batizados durante o cisma. Dessa forma, Aurélio conseguiu resolver uma das mais grandes crises disciplinares que a igreja enfrentou. Bispo Aurélio morreu no ano de 430, na sua sede episcopal de Cartago, no mesmo ano em que também morria o seu amigo, Santo Agostinho. Contudo, para a igreja da chamada província da África, apenas começava mais um novo, obscuro e sangrento período, marcado depois pela invasão dos bárbaros vândalos. Santo Aurélio, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.